Eu tô solteiro, tô feliz, tô sorrindo à toa, tô do jeito que eu sempre quis, mas que vida boa Tia, 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 essa é a safadinha do Brasil, indo de arte, vídeo, produções e eventos Alô meu amigo Léo Moral Depois de muito tempo acorrentado me bateu, uma vontade louca de me divertir Saí, reencontrava os amigos, passeia, tomar o chope, relaxar, me divertir Curtia a minha liberdade, agora tô solteiro, resolvi pensar em mim Tava mesmo com saudade, da minha adolescência eu quero mesmo ser feliz Por isso tô de boa, tô do jeito que eu sempre quis Eu tô solteiro, tô feliz, tô sorrindo à toa, tô do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eu tô solteiro, tô feliz, tô sorrindo à toa, tô do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Tia, tia, em nome das Jotas, Aves Produções, isso é Aves Amar Depois de muito tempo acorrentado me bateu, uma vontade louca de me divertir Saí, reencontrava os amigos, passeia, tomar o chope, relaxar, me divertir Curtia a minha liberdade, agora tô solteiro, resolvi pensar em mim Eu tava mesmo com saudade, da minha adolescência eu quero mesmo ser feliz Por isso tô de boa, tô do jeito que eu sempre quis Eu tô solteiro, tô feliz, tô sorrindo à toa, eu tô do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Tia, tia, tia Eu quero ver a galera da Mil Graus Alô meu amigo Gilvã e Luciano Valarino Tia, tia Tia, tia Tia, tia Tia, tia